Nós temos conversado e muito nesse canal sobre rotina de skin care No último vídeo que a gente conversou sobre rotina de skin care nós falamos sobre uma rotina de skin care completa usando somente produtos baratinhos aqueles produtos que são fáceis realmente de encontrar e que também são mega acessíveis ou pelo menos a gente tenta que seja, né? Então neste vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma rotina de skin care completa, diurna e também somente com produtos baratinhos Se tu caiu de paraquedas nesse canal do Youtube seja muito bem-vindo, é muito bem-vindo Eu sou a Joyce e já sabe, né? Já vai fazendo coubo completo aqui nesse canal já vai te inscrevendo no canal ativando o sininho de notificações pra receber todos os vídeos que rolam por aqui sempre em primeira mão e não só vídeos, né? Postagens também no Youtube E outra coisa que eu quero dizer pra vocês é estou presente nos stories do Youtube Então sempre vai lá, dá uma olhadinha porque muitas vezes eu aviso pra vocês o que vai acontecer tanto no Instagram quanto aqui no Youtube mesmo E outra coisa, né? Não me segue ainda lá no Instagram tá perdendo teu tempo Tá aqui na tela pra ti Bora me seguir no Instagram E agora vamos falar então da rotina completa, diurna porque o pessoa que gosta de bater papo Eu sou a favor, principalmente pra quem tem peles oleosas mas não somente, tá? Pra quem tem pele seca também pra quem tem pele mista, ressecada enfim, pra todos os tipos de pele Eu sou muito a favor de usar, sim, o Cleansing Oil como o sabonete realmente de limpeza facial pra remover aí qualquer sujeira qualquer produto que a gente tenha colocado à noite no nosso rosto que tenha entupido os nossos poros Mas como assim, Joyce? Eu não fiz absolutamente nada Eu não saí pra rua O que que tu tá me dizendo? Gente, tem produtos que contém, por exemplo, tá? Petrolatos, parafinas, parabenos na composição E muitas vezes a gente nem sabe disso O que que acontece? Acontece que a gente precisa remover esses produtos que estão ali dentro dos nossos poros pra que os outros produtos que a gente vai acrescentar na nossa rotina diurna realmente sejam efetivos e eficazes Então eu incluí nessa rotina aqui diurna um óleozinho de limpeza facial Mas fica aí a teu critério, tá? Eu trouxe realmente pra que vocês tenham essa opção e entendam a necessidade e o porquê, né? Que eu estou colocando esse produto aqui Então o que eu trouxe foi o mesmo que eu trouxe no vídeo da rotina noturna com baratinhos que é o sabonete líquido demaquilante nutritivo da quem disse Berenice Pra mim, gente, ele é maravilhoso ele é incrível ele deixa a pele maravilhosa assim ó, maravilhosa com letras garrafais, sabe? Pra mim, vou te dizer assim se eu não conhecesse nenhum produto asiático nenhum outro tipo de produto esse aqui funciona funciona mesmo e posso te dizer o único defeito que tem esse produto já falei em outros vídeos aqui pra vocês é que a válvula pump desse produto ela derrama muito produto então com uma vez só que tu aplicar na tua mão não precisa aplicar de novo usa esse produto e uma coisa também importante este produto em especial ele é necessário que tu estejas com o rosto molhado, tá? pra que tu possa emulsioná-lo ali no teu rosto limpamos a nossa pele então com o cleansing oil viemos aplicando água e aí sim eu vou te sugerir então o double cleansing que é a dupla limpeza porque eu acho que realmente é uma coisa bacana se tu tiver mais tempo de fazer isso ou se tu puder te dedicar são passos simples o vídeo fica longo, gente mas isso na prática é muito rápido, tá? então por isso sim eu resolvi trazer e mostrar pra vocês algumas opções sabonetes de limpeza facial e acrescentei alguns que vocês me pediram nos comentários pra que eu trouxesse que vocês sabiam que eu tinha também por exemplo eu pro meu sabonete de limpeza facial pra minha limpeza diurna eu não uso esponjinhas faciais, tá? eu não vejo a necessidade de usar esponjinhas faciais aquelas tem elétricas tem as manuais enfim mas eu não vejo realmente uma necessidade de utilizar então eu gosto muito de utilizar produtos que sejam em mousse eu gosto muito também daquele produto da Dove que o meu já terminou que é a espuma de limpeza facial da Dove também vocês me indicaram muito um da Protex pra quem tem cravos né? pra quem tem espinhas que é um facial específico da Protex eu vou testar ele e vou fazer um vídeo pra gente sobre ele também mas aí também fica a dica pra quem esteja procurando um produto assim então gosto muito dos de espuma se tu não tiver de espuma vou te sugerir então alguns né? que nós temos então no mercado aliás gente sabonete eu acho que é uma das coisas assim que mais temos no mercado um melhor do que o outro é só tu ir testando realmente pra encontrar o teu específico aí eu trouxe um que são dois em formato assim textura gel tá? então esse aqui pra oleosidade excessiva que é o da Neutrodina o Purified Skin e tem também esse Micellar que é o com água de rosas vocês já conhecem ele aqui do canal né? o sabonete Micellar facial com água de rosas da Nivea então este aqui pra todos os tipos de pele ou pra quem tem pele ressecada pele sensível este aqui é maravilhoso e esse específico então pra quem tem peles oleosas fui pensando em todo mundo vocês viram? um produto gente que é o que eu tenho utilizado agora eu tenho testado muito ele porque eu comprei em promoção na Salve eu comprei um kit e eu fiz esse kit tanto pra mim quanto pra minha mãe e aí ela comprou pra nós né ela fez aí um super kit tanto do antioxidante quanto do limpador facial e nós estamos usando e testando esse limpador facial da Salve com niacinamida mais extrato de moringa eu já posso falar bastante coisa dele pra vocês caso vocês queiram então uma resenha dele falando pra vocês somente sobre esse produto já comentem aqui pra mim e posso te dizer que este produto aqui evite muito cravos e espinhas então se tu tiver problema aí com cravos e espinhas ele é maravilhoso eu não sou gente assim fã do cheiro da fragrância desse produto tá não sou fã mas ele cria realmente ele tem a textura gel e ele cria uma espuma impressionante no teu rosto ele cria uma sensação deliciosa enfim se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando somente sobre ele me peçam que eu venho contar pra vocês o último que eu trouxe lembrando que tem vários no mercado tá gente mas o último que eu trouxe foi esse aqui da Panvel que é o vitamina C mais ácido hialurônico ele é um sabonete líquido maravilhoso tá Joyce mas tu diz pra nós que não pode usar vitamina C durante o dia e de repente tu me vem com esse negócio de que dá pra usar vitamina C durante o dia não é que não dá tá não é isso não é que não dá pra usar o fato é não se deve usar vitamina C durante o dia porque a maioria das pessoas não utilizam protetor solar e o que que vai acontecer vai causar o efeito rebote tu vai usar vitamina C e aí tu vai causar manchas na tua pele caso tu não utilizes o protetor solar agora se tu me disser que tu é uma pessoa que tu faz da tua vida assim ó faz de regra né via de regra utilizar protetor solar pode usar sim tá mas isso é como eu estou dizendo pra vocês gente eu prefiro dizer que não porque como eu disse pode dar aí um problema mais sério do que a pessoa já tem na pele tá bom bom gente então usei o meu sabonete fiz o que? eu fiz então a primeira parte né da rotina a primeira etapa que é a etapa de limpeza propriamente dita e aí nós vamos passar então pra segunda etapa o vídeo já está enorme e eu ainda não falei da metade dos produtos então vamos lá vem a parte de tonificar e aí a gente pode usar um produto um tônico assim nutritivo como esse aqui da Nivea que é pra pele normal a seca eu não trouxe aqui gente os tônicos adstringentes tá que tenho também da Nides tenho da Nivea tenho da Ruby Rose mas eu resolvi trazer pra vocês tônicos que realmente vão hidratar tratar a pele de vocês tá então se vocês quiserem utilizar pra peles oleosas um tônico adstringente mas eu não aconselho tá mesmo peles oleosas então eu te indico assim ó mesmo dizendo aqui pele normal a seca eu te indico que tu use um tônico tanto esse azul aqui tem um rosa também da Nivea que eu vou testar pra contar pra vocês sobre ele e tem ainda gente este aqui que é pra todos os tipos de pele da Nides esse daqui é maravilhoso tá se tu nunca usou esse tônico vale a pena tu investir ele é bem acessível e tem pra vender então nas farmácias aí na droga raia droga zil tem nos locais que vendem Nides lavei meu rosto tonifiquei meu rosto né e agora então eu venho com uma parte que eu trouxe um produto pra vocês aqui porque eu sei que vocês gostam que eu dei dicas com os produtos que eu já falei aqui no canal e um produto que eu vou mostrar pra vocês é este aqui que é o Revitalift hialurônico hidratante preenchedor pra área dos olhos se tu tiver esse produto se tu quiser usar um produto específico pra olhos pela manhã tu pode usar esse produto aqui que ele é incrível ele contém ácido hialurônico na composição dele e ele ajuda muito gente na profundidade aqui ó nas bolsinhas sabe abaixo dos olhos ele é maravilhoso então aqui seria o momento de aplicar esse tipo de produto tá aí tu pode inverter tu pode aplicar os que eu vou falar agora e deixar por último o pra área dos olhos enfim isso não vai fazer muita diferença aí na hora da aplicação tá mas eu trouxe pra vocês como eu faria até pra otimizar o meu tempo e realmente gente eu quero que vocês entendam que assim ó parece ser longo né mas quando tu for colocar na prática é fácil é limpar tonificar e aí começa as hidratações pode hidratar a área dos olhos aí eu trouxe alguns produtos aqui pra mostrar pra vocês com ácido hialurônico lembrando gente que ácido hialurônico não tem problema nenhum de ser usado pela manhã durante o dia porque ele é um ácido gente preenchedor ele é o ácido que vai guardar pra vocês a água então é maravilhoso que vocês usem ele tanto pela manhã quanto à noite tá se vocês tiverem mais dúvidas sobre ácido hialurônico deixem aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando apenas sobre ele e até juntando todos os produtos agora que eu tenho que eu já tenho mais produtos do que a última atualização que eu fiz pra vocês a gente pode bater um papo sobre isso enfim prosseguindo tem este neutrodino aqui que eu tenho ele com fator de proteção solar 25 é um produto que já foi desenvolvido pra ser usado durante o dia lembrando que todo produto que contém fator de proteção ele é um pouquinho mais ele não adere tanto na pele quanto os produtos que tem que não tem proteção solar tá isso é simplesmente por causa do protetor mesmo que fica um pouquinho mais melecadinha a pele sendo que esse aqui da neutrodino gente eu adorei esse produto tá esse aqui é um dos produtos que eu gosto muito de utilizar e aí eu trouxe também a versão tradicional da neutrodina né pra vocês que não sei se preciso abrir aqui pra mostrar pra vocês mas enfim a versão tradicional da neutrodina que é esta aqui que eu amo adoro e super aprovo aí e vocês sabem disso né aí nós temos então na mesma categoria ainda de ácidos hialurônicos temos o aqua bioidratante da natura que eu não trouxe todos no outro vídeo porque já já tinha muitos produtos né então trouxe agora aqui então vocês podem ah Joyce mas eu preciso usar todos esses produtos claro que não gente vocês escolham um e utilizem ele aí então temos também o rinil da Avon o triplo ácido hialurônico da Avon e agora sim nós vamos passar pra parte deixei secar isso aqui o produto que seria o hidratante tá pra quem tem pele oleosa gente praticamente acabou aqui aí passa direto então pra parte de proteção solar tá mas pra quem tem uma pele que sente que necessita de maior hidratação agora vem as dicas tá então é o seguinte tu pode utilizar aí esse creminho aqui da Cera V facial tu pode utilizar o creme Nivea o creme anti sinais né o facial anti sinais da Nivea que é maravilhoso também tu pode se tu tiver o creme Nivea facial noturno colocar aqui também nessa etapa ah já mas é noturno não tem problema nenhum ele é maravilhoso não tem nenhum componente na fórmula dele que vai queimar o teu rosto enfim tu pode utilizar ele sim tu podes utilizar também o creme Nivea Man esse 4 em 1 ele é excelente e homens que estejam me assistindo se joguem nesse produto ele é maravilhoso incrível e realmente dá um super resultado lembrando que o que eu estou falando agora aqui de produtos gente não é para peles oleosas peles oleosas acaba ali nessa parte que tem os produtos realmente com ácido hialurônico vocês já vão sentir a pele de vocês assim ó é no limite vocês vão sentir a pele hidratada com esses produtos tá pode incluir o creme pra área dos olhos mas vai até essa etapa do ácido hialurônico e aí eu aviso agora quando volta aí eu trouxe aqui também a linha Revitalift da L'Oreal esse aqui é o mais firmeza com pro retinol A esse é maravilhoso aqui também pode entrar o diurno da linha Revitalift da L'Oreal pode entrar o Nivea Celular Dia então aqui vocês podem incluir o que vocês quiserem nesse quesito aí de produtos faciais hidratantes então eu trouxe também dois produtos hidratantes faciais com vitamina C pra dizer pra vocês que esses dois produtos não são perigosos porque a quantidade que eles contém de vitamina C na composição deles inclusive não aparece aqui na fórmula mas eles tem muitas misturas então não é uma vitamina C pura e é claro lembrando que mesmo que tu use esses produtos aqui é muito importante o uso do protetor solar tá bom trouxe então esse da Nidys que é o hidratante facial vitamina C A e E e o vitamina C com ácido hialurônico da Panvel estamos chegando ao final então e aí eu vim trazer pra vocês a parte que pra quem teve a pele pra quem tem né a pele oleosa e saiu ali do ácido hialurônico dos produtos com ácido hialurônico Neutrodina Natura Aquabio Hidratante o da Avon com triplo ácido hialurônico o Neutrodina com fator de proteção solar dali já passa direto então pro protetor solar e aí eu trouxe algumas opções da Nivea mesmo eu não tenho gente nenhum da Nidys mas me disseram que os da Nidys também são ótimos tem outros protetores solares que eu quero testar dessa linha baratinha da Renew da Avon enfim esperem que eu vou trazer sim pra vocês esses vídeos tá e aí eu quero te indicar o seguinte pele oleosa é muito bom esse produto aqui da Nivea efeito mate pele seca normal a seca esse hidratante com a enzima Q10 que é incrível ela também ela faz uma regeneração na pele uma renovação na pele então ela é maravilhosa pra quem tem pele normal a seca e pra quem gosta já de aplicar um produto com protetor solar esse aqui da Nivea tem inclusive um vídeo somente sobre ele aqui no canal onde eu mostro pra vocês ali direitinho sobre a cobertura textura enfim fizemos a nossa skincare completa e vou retomar os passos aqui com vocês antes de dar as últimas duas dicas finais então vamos lá gente lavamos o nosso rosto limpeza né tonificamos o nosso rosto hidratamos a região dos nossos olhos se vocês quiserem então esse passo é bem opcional mesmo aí depois eu fiz uma hidratação com produtos com ácido hialurônico na composição por quê? porque esse produto esses produtos gente contém muita água na composição deles e vai ser incrível pra quem tem pele extremamente oleosa e me escutem tá? com relação a isso e quem não tiver Joyce quem não tiver vai ser maravilhoso dar esse plus né? pra pele mas lembrando vai sentir falta de mais hidratação então vai continuar hidratando com os outros creminhos e aí vai proteger a pele quatro passos que eu acho fundamentais são quatro ou são três? agora eu vou ver que eu acho fundamentais pra nossa rotina diária diurna é limpar hidratar e proteger são três passos na verdade gente que eu acho assim são fundamentais se tu fizer esses três passos já é uma grande coisa aí pra auxiliar tua pele a ficar cada vez mais bonita bom para finalizar eu quero dar uma dica assim passei meu protetor solar aí Joyce eu vou fazer a minha maquiagem o que que tu vai usar tu pode utilizar então como pré maquiagem mais um hidratante que é esse creme hidratante facial nutritivo da Nivea que ele é maravilhoso e ele foi realmente gente feito pra isso tá como um pré maquiagem ele vai deixar tua pele maravilhosa vai tapar ali os teus poros vai disfarçar linhas ele é um auxiliar assim maravilhosamente maravilhoso incrível eu adoro esse produto e aí por último então te aconselho muito também a tu utilizares algum produto aí de proteção solar para os lábios que eu acho bem bacana ou também um hidratante labial e aí quais são os produtos aqui eu vou repetir uma dica que eu dei no outro vídeo da rotina noturna que é o lip oil esse aqui é da Vult ele é um produto que já hidrata a boca que já hidrata os lábios já vai deixar teus lábios bem maravilhosos não vai deixar ficar ressecado e temos também aqui os protetores labiais da Nivea que tem o Amora Chine que tem uma corzinha e tem o Cereja Chine que também tem corzinha mas para quem não quiser com cor tem também sem cor e eu quero dar mais uma dica para vocês que temos também hidratante labial com fator de proteção solar 10 da Natura Faces que é de laranja eu não sei se ele continua nessa embalagem mas o meu eu uso ele faz muito tempo que eu comprei ele ele não estragou o produto e eu uso ele eu amo ele eu amo o cheirinho dele então esses são os passos aqui de uma rotina que eu considero super completa diurna lembrando gente que assim na rotina diurna se torna mais complicado sabe a gente acrescentar muitos produtos então por exemplo se tu me disser ah Joyce eu não vou utilizar um produto para a área dos olhos de manhã sem problema nenhum só estou te dando essa dica realmente porque tem pessoas que tem os produtos e querem colocar para uso e aí eu estou mostrando para vocês a rotina exatamente como ela é lembrando então vamos retomar aqui todos os passos que eu mostrei para vocês se vocês quiserem então limpar com óleo de limpeza esse é o primeiro passo se não já pula direto para limpeza com sabonetes ou espumas faciais terceiro passo então o tônico facial quarto passo pode ser o hidratante para a região dos olhos para a área dos olhos quinto passo vocês podem incluir algum produto com ácido hialurônico na composição e aí sim tu vens aplicando um creme facial da tua preferência lembrando gente que se vocês não tiverem esses produtos com ácido hialurônico pode utilizar direto o teu creme diário o teu creme o teu Revitalift o teu creme Nivea não tem problema nenhum o teu creme da Nides qualquer um deles eu só quis acrescentar para vocês verem direitinho aí então acrescentei o meu hidratante por último vem o meu protetor solar e aí as dicas que eu dei extras para vocês foram do protetor labial e do creme Nivea facial nutritivo para utilizarem como um primer um pré maquiagem mesmo ele deixa a pele muito mais bonita se tu utilizar ele aí para maquiar espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal do Youtube já sabe né faz o combo completo te inscreve no canal ativa o sininho de notificações para receber todo o conteúdo que rola por aqui sempre em primeira mão já deixa aqui nos comentários quais foram as tuas dúvidas como é que funciona aí a tua skincare diurna que eu também quero muito saber me sugiram outros produtos para que eu teste dos baratinhos para trazer um novo vídeo uma atualização desses vídeos aqui para o canal e é claro né me ajudem compartilhando esse vídeo aí nas redes sociais e lembrando sempre gente deixem like nesses vídeos compartilhem mesmo via WhatsApp e pelas redes sociais de vocês que ajuda muito o crescimento do nosso canal um super beijo fiquem com Deus muito obrigada por terem assistido e por estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto